De primavera Eu sou o gato da cilieira Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu só estou de outro lugar Nessa baleia tem um jeitão desta terra Em a ginga da morena das manhãs de primavera Dessa baleia tem um jeitão desta terra Em a ginga da morena das manhãs de primavera Eu sou o tupu do boi brasileiro Eu sou o tupu lá na mangueira Eu sou o gato do galo índio Eu sou gaúcho a vida inteira Dessa baleia tem um jeitão desta terra Em a ginga da morena das manhãs de primavera